Galera, nesse vídeo eu quero compartilhar os dois apps que eu mais utilizo pra gerenciamento de tempo, organização, produtividade e afins. Muita gente me pergunta, pô, Caião, né, esse mundo altamente conectado, Caião, qual que é um app que você recomenda, que você utiliza, sabe, que auxilia na tua caminhada em relação à produtividade, gestão, planejamento e coisas do nosso cotidiano, que a gente sabe que o bem mais valioso que a gente tem hoje é o tempo, e se você não cuidar bem dele, meu Deus do céu, é um desperdício que não tem tamanho. Então, anote agora, eu vou passar, um de cada vez, não vou passar numa pancada só, porque são apps que vai ter um grau de complexidade um tanto quanto curioso. Então, vamos lá, o primeiro app que eu mais utilizo, meu telefone é o iPhone, mas eu já fui checar antes de gravar esse vídeo, tá, pra não pegar você surpreso, caso você usa o Android, tá, se você usa o Android, eu uso o iOS, já chequei e tem. Então, o primeiro app que eu mais utilizo é o bloco de notas, sim, bloco de notas do próprio iPhone, aquele que vem padrão, bloco de notas, tem tudo ali que eu preciso, cara. E o segundo que eu mais utilizo é a agenda do próprio iPhone, o calendário do próprio iPhone, nenhum especial, é o que já vem de fábrica, o calendário e o bloco de notas. E aqui eu quero mostrar primeiro a importância do básico. Gente, pelo amor de Deus, na grande maioria dos casos, o problema tá no óbvio. A pergunta que eu quero deixar, qual o óbvio que você vem fazendo mal feito? Porque às vezes as pessoas vêm, caiu, qual que é o app? O que você acha desse novo lançamento, desse app novo? E às vezes você acha que o app vai fazer um trabalho no seu lugar, não vai. É óbvio que a gente tem que usar a tecnologia a nosso favor. Mas se você tá errando no óbvio, não vai adiantar qualquer app com qualquer função mirabolante. Agora, é claro, se você tá perfeito no óbvio, ou seja, você tá performando muito num aplicativo que oferece o que é preciso pra você avançar, um que tem uma nova ferramenta pra você vai ser muito bom. Mas se não, é que nem no mundo das cartas, né? Adoro jogar truco com a minha família. E tem um ditado no truco, meu sogro sempre diz que é o seguinte, às vezes muita carta na mão de um tonto, ele não marca um ponto. Ou seja, às vezes você tem um app, você quer app com milhões de funcionalidades e você erra no óbvio, você erra no planejamento diário, você erra, sabe, na configuração de atividades, de planejamento, de setup, de plan, de review, de planejar, de executar, de revisar, em relação à produtividade. Então esses dois apps, se você usar com maestria, cara, te leva a lugares inacreditáveis, tá? Então a pergunta, qual óbvio que você vem fazendo mal feito? Como é que é a tua agenda? Deixa eu ver. Se você fosse compartilhar, se você agora estivesse no meu lugar, e esse canal fosse sim, e você tem que mostrar a tua agenda pro Brasil, você que reclama, às vezes, que você não tem um app, você tá em busca de um app mirabolante. Se você tivesse que divulgar a tua agenda pro Brasil, a tua agenda te daria orgulho ou te daria vergonha? Tua agenda é teu chefe, ela que controla as tuas ambições, ela que controla a tua entrega, a tua disposição, a tua organização contigo mesmo. Ser disciplinado significa discípulo de si mesmo. E se você compartilhasse o seu bloco de notas, como é que estão suas anotações, suas organizações, como é que estão? Então foca no óbvio, foca no óbvio. E claro, se você caiu, já tô performando muito bem nessas duas plataformas, aí sim, aí sim você pode dar uma ousada em coisas mais rebuscadas. Mas eu gosto de masterizar o óbvio. Os dois aplicativos que eu mais uso é o calendário e o bloco de notas. O que vem de padrão, o que vem de fábrica. E cara, faço miséria com os dois, tá? São os apps de ouro pra mim da produtividade no telefone, são os que eu mais utilizo. Espero que tenha feito sentido pra você. Que dica que você daria aqui pro Exército do Bem de um app que te ajuda muito no teu cotidiano? Às vezes uma coisa até fora do padrão que auxilia e tem, enfim, o que você poderia acrescentar para nós? Pessoas que querem ser mais, maior e querem sempre fazer com mais força, tá bom? Te vejo no próximo vídeo. Quero ler teu comentário aqui, quero a tua dica agora pra aprender contigo também. E nos vejamos no próximo bate-papo. Tchau! 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 Tchau, tchau.